TV Auto, oferecimento, novo Renault Duster, bem-vindo ao verdadeiro mundo SUV. Up TSI, 1.0 quando abastece, TSI quando acelera. Ford Fox Fastback, um carro para quem gosta de carro. Bom dia, Roberto Scaringela, engenheiro civil e jornalista falecido em 2013, fundador da SET, Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo, e ex-presidente do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, cunhou a frase, Justiça Social não se confunde com a necessidade de inspeção técnica veicular. Ele se referia aos sucessivos adiamentos da ITV, em razão de muitos acharem injusto tirar de circulação veículos velhos, na realidade, mal conservados. Em 2015, completam-se 18 anos que o CBT, Código de Trânsito Brasileiro, estabeleceu a abrangência nacional da inspeção. No 23º Simpósio Internacional de Engenharia Automotiva, o CIMEA, realizado no final do mês passado em São Paulo, 20 entidades, incluindo a Anfave, que é a Associação das Fabricantes, Fenabrave, Federação dos Concessionários, e Sindipeças, Sindicato dos Fornecedores de Peças, assinaram uma carta aberta, destinada ao ministro das cidades, Gilberto Kassab, sobre a urgente implantação para todos os estados da ITV. A carta aponta itens técnicos, ambientais e de saúde para justificar que o programa saia do papel. Uma fração importante das cerca de 45 mil mortes anuais associadas a acidentes de trânsito, poderia ter sido evitada se os veículos estivessem em condições adequadas de manutenção, diz um trecho da carta. Será que a maioridade do CBT, ou melhor, do CTB, agora seja respeitada em meio à crise econômica e política? No TV Auto de hoje você vai ver, em Televeículos, o lançamento do Top Car 2015. Em Dicas e Serviços, vamos começar a Semana Nacional do Trânsito. Em Alto e Teste, lançamento do Renault Sandero RS e o GT Line em São Paulo. Em Competição, Lancer Cup esquenta a briga pelo campeonato após a quinta etapa. Em Alto e Papo, Marcel Della Barba, gerente de imprensa da Honda, deu uma entrevista exclusiva para o TV Auto. Em Alto e Teste, conheça tudo sobre os novos modelos da Honda. Você está ligado? Pois o TV Auto já está no ar. Top Car TV é um oferecimento de Cota Ouro, Mercedes-Benz e Toyota. Cota Carro, Caminhão e Moto. Audi, Kaoa, Hyundai, Citroën, Fiat, Ford e Caminhões, Honda Motos, Nissan, Renault e Volkswagen. Cota Apoio e Ork Eventos. Top Car TV vai eleger os melhores de 2015. O Top Car TV foi lançado esta semana. Este ano, teremos o 4º Fórum do Top Car TV, o 14º Prêmio Top Car TV, o 2º Prêmio Top Track TV e o 1º Prêmio Top Moto TV, que serão realizados no dia 2 de dezembro de 2015, em São Paulo. O Prêmio Top Car TV, na sua 14ª edição, é o maior prêmio da indústria automotiva nacional, com eleitores ligados à mídia televisiva e eletrônica. Os 37 jurados, escolhidos criteriosamente pelo Comitê Gestor, presidido pelo jornalista Paulo Brandão, vão ter a difícil missão de escolher os veículos e executivos, divididos em 33 categorias. O Prêmio Top Car TV continua crescendo e ficando mais completo. No ano passado, foi agregado o Top Track TV e, este ano, o Top Moto TV. Um grupo de jornalistas especializados em veículos, caminhões e motocicletas, vão escolher os melhores do ano de 2015. Com a finalidade de agilizar o evento e atendendo a pedidos, o Prêmio Top Car TV 2015 será todo realizado no mesmo dia. Durante a tarde, do dia 2 de dezembro, será realizada a 4ª edição do concorrido Fórum Top Car TV, cujo tema, este ano, é comunicação e marketing digital. E, à noite, a entrega dos prêmios. Os eleitores votarão durante o fórum. O ano passado foi o nosso maior desafio, pois queríamos mudar muita coisa. Este ano, estamos evoluindo em relação ao anterior. Eu tenho uma absoluta certeza que estamos no caminho certo. E tenho a certeza que, a cada ano, nós vamos melhorar e tentar ser o mais imparcial e justos possíveis. Sem falsa modéstia, queremos ser o melhor prêmio do Brasil. Afirmou o presidente do comitê gestor, Paulo Brandão. O Top Car TV é considerado a principal premiação da televisão nacional voltada ao mercado automotivo. Criado e instituído em 2002, com a participação dos principais jornalistas especializados dos programas de televisão do segmento automotivo, o prêmio Top Car TV conquistou, desde o seu primeiro ano de premiação, a credibilidade e relevância dos executivos, das assessorias de imprensa e dos profissionais de marketing de todas as montadoras e importadoras de veículos automotores instaladas no país. Existem hoje, no Brasil, cerca de 40 programas e sites que se dedicam com exclusividade a esse assunto. Os 37 profissionais escolhidos para eleger os vencedores do Top Car TV 2015 obtiveram esse privilégio graças às suas presenças efetivas nos eventos das grandes montadoras e importadoras, aos temas jornalistas que focam seus programas, à longevidade conquistadas por seus trabalhos na programação das emissoras e portais, em que são veiculados seus informativos e também como reconhecimento pela projeção que adquiriram no setor. Eles fazem parte das programações nacionais ou estaduais de praticamente todas as redes brasileiras de televisão, abertas ou pagas. Agora em Dicas de Serviços começou a Semana Nacional do Trânsito. Agora em Dicas de Serviços, nós vamos começar a Semana Nacional do Trânsito. É hora do Boletim de Segurança no Trânsito e nós vamos conversar com o José... Quer dizer, não vai adiantar Arbeg, ABS, cinto, nada. E muitas vidas vêm sendo perdidas. Isso não acontece com relação aos... Já é tradição em setembro, em todo o Brasil, se comemora a Semana Nacional do Trânsito, que em 2015 tem como slogan Sou a Mudança no Trânsito. E a agenda positiva não poderia deixar de priorizar esse tema neste mês. A proposta é potencializar a temática escolhida pelo DENATRAN, que é o Departamento Nacional de Trânsito, e incentivar todos os apoiadores do Maio Amarelo a conscientizarem sobre a responsabilidade que cada um tem para mudar o cenário de violência nas vias em todo o país. O slogan do DENATRAN nos desafia a ser protagonistas dessa mudança. A frase na primeira pessoa exige ação pessoal, ao mesmo tempo que é, na prática, uma convocação para que possamos agir individualmente, para que, somadas às boas atitudes, coletivamente os resultados sejam mais favoráveis na construção da tão almejada paz no trânsito. Você que acompanha a agenda positiva, já pode planejar as ações e trabalhos com seu público e colocá-los em prática a partir de agora. E para facilitar a vida dos apoiadores, o Movimento Maio Amarelo disponibiliza gratuitamente uma série de materiais como vídeos educativos, boletins para rádios, folhetos e cartazes post com dicas e orientações. Os materiais podem ser reproduzidos, inclusive, estampando a logomarca deles, que atuam por um trânsito mais seguro. Está na hora dos comerciais, segura aí um minuto, que nós vamos mostrar em alto e teste o lançamento do Renault Sandero RS GT Line em São Paulo. Segura aí, eu volto já já. Um chocolate que emagrece ainda não conseguiu inventar. Mas juntamos o que também parecia impossível. Economia e uma potência absurda. Chegou o Up TSI com 105 cavalos. Em alto e teste, você vai ver o lançamento que a Renault fez em São Paulo dos novos Renault Sandero RS e GT Line. O TV Auto foi convidado para participar do lançamento dos novos Renault Sandero RS e GT Line. E quem esteve lá representando o nosso programa foi o nosso editor, Duda Godinho, que vai contar tudo para você agora. Veja a matéria. O TV Auto vem aqui para o autônomo Velocitar para conferir o mais novo lançamento da Renault, o Sandero RS. RS. A assinatura não é à toa. Esse Sandero é um legítimo esportivo desenvolvido pela Renault Sport, a divisão da marca voltada para o automobilismo. É na Renault Sport que nascem os projetos de carros esportivos e de corrida da Renault. Em parceria com a equipe de engenharia da Renault do Brasil, a Renault Sport transformou o Sandero em um verdadeiro Hot Hat, o primeiro da linhagem RS fabricado no Brasil. O TV Auto está aqui no autônomo Velocitar para conferir o mais novo lançamento da Renault, o Sandero RS. Estou aqui com o Carlos Henrique Ferreira, o diretor de comunicação da Renault do Brasil. Kaique, quais são as novidades que a Renault traz com esse novo modelo? O Sandero RS chega ao mercado brasileiro, a gente acredita com esse lançamento resgatando um segmento que hoje estava meio esquecido no mercado brasileiro, o dos hatch realmente esportivos, verdadeiramente esportivos. O mercado brasileiro já teve muita tradição nesse segmento, já na década de 80, 90 principalmente, e hoje a gente não tem opção para um cliente que quer um carro mais esportivo nessa fase de preço. O cliente teria que pagar acima de 100 mil reais para ter um carro verdadeiramente esportivo. Então o Sandero RS, vale explicar, o RS é a assinatura da Renault Sport, então é um carro preparado, desenvolvido pela divisão de competição da Renault, que é uma empresa à parte realmente da Renault, que só mexe com competição, organiza eventos esportivos, desenvolve carros de pista de competição e também pega veículos de linha, da linha da Renault, e transforma-os em verdadeiros esportivos. Então para isso, para receber essa assinatura RS, ele foi totalmente desenvolvido, todos os principais sistemas do carro. Motor, obviamente, câmbio, suspensão, freios, direção, tudo é completamente novo nessa versão do Sandero RS, e com isso a gente tem 202 de velocidade máxima, que zero a 100 em 8 segundos. E além de tudo isso, toda uma sensação ao conduzir o veículo de um carro na mão. Bom, os carros já estão sendo distribuídos, já estão sendo produzidos, já estão chegando em toda a rede, em todo o Brasil, e o preço também eu acho que é outro ponto forte desse produto. Ele parte a versão com... ele só tem um opcional, que é a roda 17 polegadas. O carro com a roda 16 polegadas custa 58.880 reais, e com a roda 17 polegadas, 59.880 reais. Então, abaixo de 60 mil reais, o cliente hoje no Brasil vai ter a opção de ter um verdadeiro esportivo. Tudo começa pelo motor 2.0 de 150 cavalos de potência. O acelerador recebeu uma calibração específica, que garante respostas ainda mais rápidas. E o câmbio de seis marchas tem relações mais curtas, ou seja, é muito mais agilidade nas acelerações e retomadas de velocidade. Ao volante, o Sandero RS é prazer puro. Sabe quando o carro está sempre à mão. As suspensões recalibradas garantem excelente estabilidade e controle do veículo, mantendo a trajetória nas curvas. Fora que a relação peso-potência é excelente. São apenas 7,74 kg por cavalo. Ele ainda conta com sistema eletrônico de estabilidade e freios a disco nas quatro rodas. O Sandero RS ainda traz um sistema exclusivo. Você pode escolher entre três modos de direção pelo botão RS. O Standard não precisa ser ativado. Ele mantém o controle de estabilidade ligado. No modo Sport, o condutor aproveita respostas mais rápidas, ronco do motor mais agressivo e desaceleração mais lenta. Já o modo Sport Plus é para aqueles que querem tirar o máximo de esportividade do carro em circuitos fechados, já que, nesse modo, o controle de estabilidade e tração é desligado. A direção é eletro-hidráulica e se ajusta à velocidade. Firme em altas e macia em baixas e médias velocidades. Ideal para o dia a dia. O carro tem um acerto agradável para a cidade, entregando conforto e espaço, características consagradas do Sandero. O design também foi pensado para ajudar na aerodinâmica. O aerofólio traseiro, por exemplo, melhora a estabilidade do hatch, permitindo mais 25 kg de downforce em alta velocidade. O difusor de ar tipo Fórmula 1, com saída dupla de escapamento do lado esquerdo, reforça o caráter esportivo do carro, assim como o para-choque dianteiro com o desenho das lâminas em estilo Fórmula 1, que remete à dianteira dos carros de Fórmula. O interior é inspirado em um cockpit. Os bancos envolvem o corpo do motorista, assim como nos carros de competição. O volante tem diâmetro menor que as outras versões do hatch. As pedaleiras são de alumínio, aliviando o peso total do carro. Para completar, as cores e grafismos no painel também seguem o padrão de esportividade. É mais opção de compra para quem gosta do visual esportivo. Bom, está na hora dos comerciais. Segura aí um minuto que você vai ver em competição. O Lancer Cup esquenta a briga pelo campeonato após a quinta etapa. E em alto e papo, Marcel Della Barba, da Honda, nos deu uma entrevista exclusiva. Segura aí, eu volto já já. Arena. Monstro. O novo Renault Dasta. Você é fogado, viu? Fogado. O mundo off-road é para os fortes. Bem-vindo ao verdadeiro mundo, vai chover. Em competição, a quinta etapa da Lancer. E em alto e papo, entrevista com Marcel Della Barba, gerente de imprensa da Honda. Em competição, a Lancer Cup esquentou a briga pelo campeonato após a quinta etapa. Clima quente dentro e fora das pistas. Em mais uma etapa com três provas, os pilotos da Mitsubishi Lancer Cup aceleraram novamente no autódromo Velocitar, desta vez, com um desafio extra, superar as altas temperaturas. Bruno Mesquita foi o vencedor da categoria Lancer RS na prova de sexta. Logo no primeiro dia, o pódio ganhou mais um nome em seu degrau mais alto. Na Lancer R, Alexandre Navarro terminou a prova na primeira colocação. Bruno Mesquita também foi o vencedor da primeira prova de sábado na Lancer RS. Mauro Neuschenwader, líder do campeonato na categoria Lancer R, conseguiu mais uma vez impor seu ritmo na primeira prova do dia e conquistou outra vitória na temporada. Para fechar o sábado, a segunda prova teve o grid invertido. Destaque para Rodrigo Mangi, que largou na sétima colocação e conseguiu mais uma vitória, embolando a luta pelo título da categoria Lancer R. Na Lancer RS, Paulo Bomelli subiu no lugar mais alto do pódio pela primeira vez na geral. E agora em alto e papo, a entrevista exclusiva com Marcel Della Barba, gerente de imprensa da Honda. O TV Alto está aqui em Salvador. E eu estou com essa figura que é um grande amigo meu, parceiro de longas datas, que agora está na Honda. O nome dele? Marcel Della Barba. O moleque é jovem, mas é bom pacas, viu gente? Se segure. Marcel, o que é que você veio fazer na Bahia? Paulinho, em primeiro lugar, um prazer estar aqui em Salvador, na sua terra, falando com você, falando com os telespectadores da TV Bandeirantes, do TV Alto. É um prazer estar aqui, a gente veio aqui falar sobre todas as novidades da Honda desde 2014 até aqui. A Honda vive um dos momentos mais especiais desde que ela chegou no Brasil. Renovou desde o ano passado praticamente toda a sua linha. Lançou esse ano o HR-V, esse carro que você sabe que é um sucesso de vendas. E a gente está aqui agora para mostrar para vocês praticamente em primeira mão a nova CR-V, que chegou em agosto, entre julho e agosto, no mercado. E vocês vão ter oportunidade de conhecer mais de perto, de dar uma volta e de saber o que ela trouxe de novidade. Isso, a Honda estava, eu disse isso já uma vez a vocês, disse ao Paulo Takeuchi, a Honda estava afastada da gente. Então, essa vinda de vocês aqui realmente mostra uma nova face da empresa, é isso? Exatamente. A gente quer cada vez estar mais próximo de vocês, dos colegas jornalistas, e como empresa também está mais próxima dos centros regionais. Salvador é uma cidade super importante, é um dos principais mercados do Brasil. E a Honda com certeza quer estar mais próxima de tudo isso que está acontecendo aqui. Eu fiquei realmente impressionado com a cidade, vi que a cidade cresceu muito. Fazia dois anos que eu não vinha para Salvador, e eu vi como a cidade está sendo bem cuidada, com rodovias e estradas muito boas, vias muito boas, muitos prédios. Ou seja, se as estradas estão boas, são ótimas para receber nossos carros. Depois desse papo com você, nós vamos andar em que carros? Diga aí o que é que você trouxe para que a gente possa passar para o telespectador. A gente trouxe praticamente o nosso portfólio completo aqui, desde o Fit, que vem agora no seu ano modelo 2016, ainda mais completo. Ele foi lançado em 2014, mas agora ele vem com mais equipamentos em cada uma das suas versões. A gente tem também o Civic, na sua versão completa top de linha, a EXR, que traz controle de tração e estabilidade, novo sistema multimídia com GPS. A gente traz aqui, e está à disposição de vocês, o HR-V, sucesso de vendas, vocês têm que conferir e entender por que ele vende tanto. Além disso, o lançamento CR-V 2015 e a cereja do bolo, esse para quem gosta realmente de esportividade, é esse carro laranja que está aqui atrás da gente, o Civic SI, que é o irmão furioso do Civic. Esse vem para ser a cereja do bolo para vocês. Bom, está na hora dos comerciais. Segura aí um minuto que nós vamos mostrar no último bloco, em auto-intest, Marcel Della Barba vai descrever para você cada um dos produtos que a Honda trouxe para Salvador, para um test drive com a imprensa baiana. Segura aí, eu volto já já. Tem uma boa notícia para você que gosta de carro. Além do TV Auto aqui na Band, você pode acompanhar o jornalista Paulo Brandão pelo rádio, no programa Rádio Auto, que vai ao ar todo sábado às 11 horas da manhã na Rádio Vida FM 106.1 ou no site tvautoweb.com.br com as notícias e informações do mundo automotivo. E não esqueça da fanpage do TV Auto no Facebook. Pela televisão, rádio, site ou fanpage, seu jornalismo é aqui. TV Auto, sua central de notícias. Conheça em detalhes, o Honda EX-R, o Civic, o HR-V, o Fit 2016 e o novo CR-V EX-L 4x4. Nós estamos aqui em Salvador e estamos aqui, na Imperial Honda. Sabe para que nós estamos aqui? Nós viemos conhecer todos os cinco produtos que a Honda fabrica no Brasil. Estamos aqui a convite da Honda. E vocês vão ver isso agora. O Civic SI, um carro com motor 2.4 litros, com mais de 200 cavalos, 206 cavalos, que traz muita diversão para o seu motorista. Ele tem um câmbio manual de seis velocidades, banco em concha, detalhes em vermelho, sistema multimídia e ainda um sistema chamado Shift Light, que te indica o momento exato de torque máximo para que você faça o troque de marcha. É um carro feito para track day, mas que é também perfeito para o dia a dia. A nova CR-V, que acaba de chegar no mercado brasileiro, vem ainda mais luxuosa e com mais conforto. Na sua versão 2015, ela traz, além de teto solar, um novo tipo de acabamento, soft touch, você toca, ele é muito confortável. Nova central multimídia, mais espaço ainda no console central e ainda muita tecnologia. Eu tenho certeza que aqueles que gostam de um SUV para família, confortável e com bastante espaço, vão gostar bastante e precisam vir conhecer a nova CR-V. O HR-V é o novo campeão de vendas da Honda. lançado este ano, ele já superou todos os seus concorrentes e traz no conceito de seu desenvolvimento a robustez de um SUV, a dirigibilidade de um sedã, a esportividade de um cupê em seu design com o espaço interno de uma minivan, coisa que ele traz do Fit. O carro tem sido um sucesso no Brasil e no mundo inteiro e traz em medidas compactas muito espaço interno, tecnologia e conforto. A terceira geração do Fit, que foi lançado no ano passado, chega agora com o ano modelo 2016 com muitas novidades. Desde a sua versão de entrada até a sua versão top, ele está ainda mais completo, agregando itens de acabamento que trouxeram mais sofisticação para o modelo, tecnologia e mais conforto. Ele é um queridinho de todo o Brasil, com aquele seu sistema de arranjo de bancos que permite você colocar bicicleta, prancha de surf, até mesmo um vaso internamente. Ele é um coringa do mercado automotivo brasileiro, tenho certeza que vocês vão gostar e precisam conferir. O Honda City chegou em sua segunda geração no mercado brasileiro, no segundo semestre do ano passado e ele traz linhas ainda mais atraentes, mais jovens e modernas, maior espaço interno, principalmente para os passageiros de trás, porta-malas com mais de 500 litros e prazer de direção para o motorista. Ele é um carro muito versátil e que pode carregar a família inteira, além de ser focado para as grandes cidades do Brasil. O Civic traz como grande diferencial na sua linha 2016, controle de tração e estabilidade desde a sua versão intermediária LXR. Na versão EXR, que é top de linha, ele traz, além de teto solar, um novo sistema multimídia com navegação muito moderno, com uma tela que lembra o toque de smartphones de tão rápida, além de toda a dirigibilidade desse prazer de direção, que é uma marca registrada do Civic. Bom, o TV Auto está chegando hoje ao seu final. Na próxima semana você vai ver em televeículos as notícias do setor, em dicas e serviços. Ford mostra os 30 testes mais extremos de um carro. Em auto e teste, o Mitsubishi ASX Oneo. Em competição, Peugeot produz o 308 para a competição. Em auto e teste, Ford mostra a pegada do Focus Fastback no primeiro da série de vídeos do modelo do ritmo do YouTube. E em portados, o novo Jaguar. Para falar com TV Auto é fácil. O e-mail é tvauto.com.br No YouTube, você entra no youtube.com.br Você também pode entrar agora no site do TV Auto, que é www.tvautoweb.com.br E também no Facebook. Está tudo lá. Até sábado que vem, se Deus quiser, aqui na Band. O nosso horário agora é às 10 horas da manhã. E às 11 horas eu estou na Rádio Vida FM 76.1, com o programa Rádio Alto. Então, está combinado. Até sábado que vem, se Deus quiser, eu estou te esperando aqui, na Band. TV Auto. Oferecimento, novo Renault Duster. Bem-vindo ao verdadeiro mundo SUV. Up TSI. 1.0 quando abastece. TSI quando acelera. Ford Fox Fastback. Um carro para quem gosta de carro. Um carro para quem gosta de carro.